Se você gosta do meu trabalho, se você gosta de me assistir aí todo dia, deixa um like, deixa um salve aí nos comentários pra tá fortalecendo, tamo junto! Opa! E aí, beleza? É, Big aqui. Bom, essa partida aqui eu estou jogando de Garen. Bom, depois de 100 dias que o R4 pediu esse pick, aqui estamos nós jogando com ele. Cara, peguei uma matchup muito chata pra jogar contra. É Gnar. Cara, Flash e Golsh. Eu acho que essa matchup aqui vai ser muito chata late game a ponto do Ignite não fazer tanta diferença quanto um Golsh. No começo do jogo o Ignite até que serve bastante pra eu pegar vantagem, só que conforme o jogo vai passando eu acho que vale bem mais a pena pra mim ter esse Golsh. Eu vou começar isso aqui com Trindade, eu acho que eu vou fazer Trindade e vou fazer quebra-passos também. Praça do Defunto com certeza eu preciso. Tá bom, eu tô com mais farm do que o Gnar, ele tá focando bastante no Poke e não tá farmando tão bem assim. Negócio aqui... Cara, sem um quebra-passos pra ativar o ímpeto atualmente não é tão fácil. O quebra-passos... O ativo do quebra-passos que você fazia como item mítico ajudava demais você conseguir ativar fácil o ímpeto no Garen. Agora é bem mais complicado. Nossa coragem, mas deve tremular. Pra mim, o fato de ter tirado o Flash dele pra mim já compensa muito. Golsh por Flash pra mim vale, vale demais. Caramba, não vou ter move... Ah, mano, tá zoando que eu não tive move speed pra chegar nele. Cara, eu tenho mais move speed que ele, não faz sentido eu não ter conseguido alcançar ele. Essa kill aí dá pra ser minha muito tranquilo. Ah! Um enorme bloqueio. Ah! 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 Tá bom. Ele... Pelo menos... O Gnarly acabou de voltar da... Da lane... Da base... Perdeu vida pra caramba. Eu tenho que fazer a bota galvanizada contra ele. Se eu... Se eu quiser clicar, tem que ser isso. Não dá pra fazer a... Grevas de Berserker contra ele. Se eu fizer grava Zyberserker, é muito fácil de eu ser deletado por ele Mas o começo dessa matchup vai ser um pouquinho mais chato Depois que eu tiver um pouco mais de AD, eu consigo até que lidar com ele Só vai ser difícil ganhar essa matchup, é de verdade O Gnar vai ter que jogar um pouquinho mal pra eu ganhar ela Eu dependo mais dele jogar mal do que eu jogar bem Ele tem muitos meses de só sair correndo de mim Principalmente o E dele, ele gasta o E dele Salta pra longe e eu já tô ferrado, não faço mais nada Pelo menos agora o W do Garden tá bem mais forte O W dele você tá tancando muito mais no começo de jogo atualmente O Horaça do Difunto é outro item que 100% eu preciso Deixa eu usar meu W porque ele provavelmente vai querer me bater alguma coisa Certo Eu usei meu Ghost pra ter certeza que eu não ia ser caetado Tá bom, aqui já dá uma facilitada na minha vida agora Peguei uma kill, uma barricada Fechar logo o Fago ou o Machado? Não, fechar o Fago Fago porque me dá um pouquinho mais de vida Também o Fago me dá Move Speed O Fugor eu acho que vai ser a última coisa que eu vou fechar Porque não é tão importante assim pra mim Eu acho que esse Quebra Passos aqui eu vou ser obrigado a fazer Pelo menos agora o Quebra Passos ele tá dando algum dano quando você usa a passiva dele O tempo de recarga também diminuiu Diminuiu pra 15 segundos Antes estava 30 segundos Antes estava 30 segundos e não dava dano quando você ativava Agora ele tá dando dano quando ativo e só é 15 segundos pro item funcionar Bom, o Guinard deu uma potô, vou gastar uma poção dele Ainda tô um certo XP na frente dele Depois eu vou botar mais pontos no meu Q também é uma boa Quando eu tiver mais pontos do Q eu consigo chegar mais fácil no Guinard Porque eu vou ter mais Move Speed A Bahia acabou de fazer as last Larvas O negócio é, contra esse Guinard aqui, enquanto eu não tiver Se ele não tiver Ghost, dificilmente eu faço alguma coisa contra ele Muito fácil dele me kaitar Esse jogo aqui eu tenho que jogar no tempo de recarga da minha spell pra solar ele Aparentemente ele resetou Não, não resetou Ele atirou minha Ward Pra mim isso aqui vale bem mais a pena Que eu gastei Ele gastou o Gold dele, perdeu a Pink O mais chato é que essa matchup é mais fácil jogar contra ele Quando ele tá no Mega do que quando ele tá no Mini Por causa do Kite dele Só que no Mega eu tomo controle de grupo pra caramba Ele não usou o E dele de jeito nenhum Não sei se ele tem TP Eu acho que não O TP dele ainda não voltou não Ah Voltou sim Mas mesmo assim dá tempo de eu levar Fechou o Fugor, tá bom Vou esperar um pouquinho pra eu resetar Puxar uma Wave boa De preferência esperar uma Wave de Katapa Puxar ela inteira até a Torre do Guinard E conseguir resetar com isso Não, a próxima Wave é a Wave de Katapa Seria a Wave ideal pra eu tentar resetar Ele vai ter que tapar da meu bem, não tem como não Bom, então eu vou ter que deixar ele avançar muito E tentar dar uma unha aqui perto da minha torre Tentar aproveitar esse Ghost Tentar aproveitar esse Ghost Ih, vai dar ruim porque... Calma aí Porque tem uma área aqui Cara, muito difícil eu chegar no Gnar, velho Será que fechar isso... A parte ruim de fechar esse aqui de primeiro item é que eu não ganho aceleração de habilidade nenhuma É, não tenho nenhuma aceleração de habilidade Mas eu acho que pelo... Por eu principalmente conseguir ficar ativando esse ímpeto fácil É o que mais vale a pena Eu peguei um neutralizado bom na vibe, pelo menos 450 de vida, tá bom O dano até que tá interessante O dano do quebra-passo tá da horinha Dou 35% de lentidão e recebo 35% de move speed E ele ainda tá funcionando como se fosse uma... Uma Hydra Você dá dano em área É bom pra você puxar o wave Deixa eu vir ajudar esse Carthus aqui Cara, eu nem queria pegar esse Gold Eu peguei porque o Carthus usou Smite Eu não desistarei Eu não desistarei Se tudo se destruirá O rival já terá vencido Sem Ghost eu não chego no Gnar nunca Não adianta Não adianta Eu posso fazer dar a volta nele Aí dessa forma ele ficou sem rota de fuga Aí sim Sua equipe destruiu o animador Sua equipe destruiu o animador Por demacia Eu não preciso gastar minha Ush Eu não preciso gastar Ush E economizar ela Pra alguma hora que realmente precisar Pegar um pouco de Attack Speed Porque meu E escala muito bem com o Attack Speed Eu acho que depois disso aqui Depois que eu fechar a Trindade Eu posso fazer Coraços Defunto Cara, eu vou lançar um Ghost Porque eu tô afim de só testar meu dano Ver se eu for pra cima do Gnar igual maluco Se eu solo ele Tá bom, ele gastou o Flash Flash por Ghost tá de boa O Ghost sempre volta muito antes Assim, eu sinto Que esse Garen aqui não dá tanto dano Tipo, o Garen com a build antiga Ia parecer que você dava muito mais dano Do que você dava Do que você tá dando agora no caso O cara, deixa eu puxar esse Red Acho que o Gnar, ele não viu eu fazendo Red Porque eu tava dentro do mato Preciso puxar isso aqui rapidão E sair daqui Porque ele vai querer cobrar esse Red Que eu peguei dela Bom, dá pra esperar ela aqui dentro desse mato E ver se ela passa por aqui Mas eu acho difícil ela querer passar aqui Por esse lugar da Jungle Acho que só eu vou puxar o top mesmo já era Bom, consigo fechar a trindade se eu resetar Eu não sei se... O que era muito forte pro Garen Que eu acho que não deve estar tão forte agora É o quebra-cascos Porque ele não dá mais armadura em MR E fazia muita diferença Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um inimigo foi eliminado Bom, é uma kill dando sopa Mesmo que é o Sup Mas 300 de Gold é 300 de Gold Eu acho que depois que eu fechar a Coração do Defunto Eu já consigo Talvez chegar no Gnar com mais facilidade 10 de Move Speed Tô vendo o quanto de Move Speed Minha Celeridade tá dando Pra ver se tá valendo a pena E ainda mais a Coração do Defunto vai estar forte Porque ela dá resistência à lentidão E o Gnar ele dá bastante lentidão Será que eu consigo solar essa área Eu vi que tem uma vaia ali Bom, só que aí eu gasto meu... Mano, olha a velocidade Mano, a tela até bugou A tela até bugou, velho O Move Speed que eu peguei Tá bom E a vai Ela gastou a ult dela Caramba, porque... Como é que o Homem ficou do outro lado da parede? Não faz sentido isso, velho Essa passiva do Garen É a passiva que o Doutor Mundo deveria ter, cara O Doutor Mundo deveria recuperar tanta vida quanto um Garen Eu sempre digo isso, velho Um dos problemas do Doutor Mundo É que a passiva dele não regenera tanta vida quanto deveria Tipo assim, pra temática do boneco que ele quer ser A temática do boneco é um boneco que recupera muita vida Mas o boneco não recupera vida nenhuma Eu não vou precisar nem da minha ult Bom, o Gnar tá onde? Ele é o único... A única pessoa que pode ser um empecilho aqui pra mim Não, o Gnar tá ali Ele deixou cair o inib de graça Ele ficou, pelo jeito, fazendo o red e deixou o inib dele cair aqui Cara, tem chance de uma vai passar aqui Ah, aqui eu vou... Hum, não consegui Aqui eu ia ter que vazar Mas não deu, mano A vai depois que ela me ultou Ela conseguiu me jogar um Q pra trás de novo Deu tempo da hora de jogar outro Q, velho Meu neutralizado ficou pra... Ficou pro... Tá bom, ficou pra vai A vai tá com... Porque os dois tá com coletor Eu não sabia qual dos dois ficou Esterac... Cara, Esterac parece uma boa opção Eu acho que Cutelo também é uma boa opção Força da Natureza também é uma boa opção Se bem que, ó Dançarina Fantasma agora tá dando 10% de Move Speed Eu acho que eu vou fazer Dançarina Fantasma O Move Speed que esse item tá dando tá interessante E essa build que do Garen aqui é mais voltada pra... Vamos dizer assim Pro 1v1 Você vai... Seu negócio é você explitar, ser chato Por isso que... Ah, como é que é o nome? O Quebra Cascos era tão forte nessa build Porque você conseguia muito encher o saco na side Você ia na side Matava alguém Ou levava uma torre Como se dava tempo de você sair correndo E aquela vai ali levando o top Dá tempo da gente dar GECOM fazendo isso Perdeu o jogo Essa decisão de ela tentar explitar ali acabou com o game Bom, mas foi isso daí É, Big aqui Um abraço Se você gostou do meu conteúdo Não esquece de deixar um like Deixar um comentário se possível Isso aí vai me ajudar pra caramba Continuar aqui com o YouTube Um obrigado especial aos membros Que estão sempre fortalecendo a gente E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau